Música Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Música Deus, maravilhosas horas de oração, onde o teu amor vem para nos sarar. Os raios saradores do teu amor vão penetrando, queimando toda doença, angústia, depressão, queimando toda obra de feitiçaria, toda obra das trevas, Pai. Aonde havia as trevas, agora haja luz. Aonde havia, meu Deus, tristeza, depressão, desânimo, agora recebemos do Senhor muito bom ânimo. Alegria do Senhor é a nossa força. Na sua presença somos fortalecidos. Bem-aventurado aquele que o Senhor atrai e que se achega a ti dia após dia para ter comunhão contigo. Enquanto Adão e Eva tinham essa comunhão diária contigo, tudo ia bem. Enquanto Adão e Eva, na viração do dia, colocavam esta comunhão contigo como prioridade, no centro do jardim havia árvore da vida. Adão e Eva tinham saúde, prosperidade, paz, tinham comunhão contigo, estavam crescendo, estavam administrando toda aquela abundância. Mas um dia o diabo convenceu que havia algo melhor que comunhão contigo. Tentou eles, enganou eles, de que eles poderiam viver independentes de ti, separados de ti, que essa vida seria melhor, afastados de ti, afastados do teu amor e da vida abundante. E eles, ouvindo a mentira, se afastaram. Escolheram o afastamento e o Senhor o respeitou, por isso foram retirados do jardim. Por misericórdia, para não comerem da árvore da vida e viverem para sempre nessa terra, sofrendo aqui essas aflições que passamos. Pois logo o Senhor virá nas nuvens e nos levará para novos céus e nova terra, aonde não haverá lágrima, doença, aonde não haverá escassez, sofrimento, maldição, tentação, mas estaremos para sempre com o Senhor. Teremos um corpo glorificado. A tua misericórdia não apenas nos salvou, mas nos deu a oportunidade novamente de ter comunhão contigo. Cristo nos trouxe de volta para essa comunhão contigo. E hoje, estamos aqui, Pai, ainda neste mundo, como embaixadores celestiais. Para nós seria muito mais vantagem estar contigo. Com certeza, o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, estamos ganhando vidas para o Senhor, impactando vidas com o Evangelho, genuíno. Este é realmente o motivo pelo qual o Senhor orou, Pai, não peço que tires do mundo, mas livra-os do maligno. Como uma igreja que é sal do mundo, luz deste mundo, o sal que não deixa essa terra apodrecer, que conserva com seu testemunho, com a sua oração, intercessão, com a pregação do Evangelho, com os louvores. É maravilhoso ver o povo de Deus nesta terra, causando o impacto para que as pessoas se voltem ao Senhor. Somos o corpo de Cristo, que torna visível a Tua glória. É através do nosso corpo que o Senhor produz os seus sinais, prodígios e maravilhas. É através da igreja, como diz Efésios 3.10, que o Senhor torna conhecido a principados e potestades. E é exatamente isso que vamos fazer agora, Pai, debaixo do sangue de Jesus, perdoados e decididos a perdoar. Vamos agora comunicar principados e potestades que retrocedam. Toda a força do diabo, toda a força da enfermidade, da miséria, toda a força da falência, da angústia, do pecado, do vício, vai ter que retroceder agora. Pois nós estamos em oração, estamos em oração no nome do Senhor, não são na direção do Teu Espírito. Neste momento santo e profético, Pai, tudo aquilo que é do diabo, que estava agindo contra essa família, agindo contra essa pessoa que está orando conosco agora, vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo e não pode mais voltar. Pai, ajuda-nos a não dar lugar ao inimigo. Ensina-nos a andar no Espírito, andar no temor do Senhor humildemente. escondidos debaixo do sangue de Jesus, não debaixo de culpa, mas sim com o coração arrependido, humilde, temente no Senhor. Pai querido, eu creio que neste momento o Senhor está enviando anjos, algo está acontecendo, Pai. O Senhor está movendo os céus e terra. Algo sempre acontece quando oramos, Pai, porque nós oramos no nome que é sobretudo o nome, num anel mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o Senhor que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. É no nome dele que oramos.